Oi, gente! Aline Soleira por aqui. E hoje eu vim dar uma dica rápida pra vocês. Eu tenho aqui, ó, uma placa, né, de uma vogal ilustrada aqui da letra A. Mas eu vim aqui mostrar pra vocês, dar a dica, na verdade, de como fazer essa anteninha aqui, ó, de EVA pra abelha, pra borboletas, pra joaninhas, né? Então, assim, é muito difícil fazer uma antena assim, ó, no EVA e ficar assim bonita. Então, eu vim dar uma dica rápida que vai facilitar muito a vida de vocês artesãs, tá? Então, pra fazer essa anteninha aqui, eu utilizei essa faquinha aqui, que vem essas duas, né? É o laço Cris e eu utilizo essa parte aqui, ó, do laço pra fazer a antena. Então, ó, eu vou posicionar aqui a faquinha, vou cortar no EVA preto, né? Aí não precisa nem cortar o laço inteiro, se você quiser cortar só a parte ali de cima pra não desperdiçar EVA, pode ser também. Aí é só passar na máquina. E já tá pronta a nossa anteninha, ó, eu vou tirar aqui, ó. Aí eu sempre venho aqui, ele tem até essa partezinha, ó, que dá certinho. Corto aqui e corto aqui, ó. E aí, ó, você tem até uma base pra você passar a cola e fixar na sua borboleta, na sua joaninha, na sua abelhinha, no seu inseto que você queira colocar, ó. Então, fica esse acabamento aqui, ó, fica muito bonito, rápido, fácil e delicado. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Tchau, tchau.